De virada, o Brasiliense continua invicto no Candangão. Esta e outras notícias agora, no Alô Esporte. Demorou, mas o Vasco venceu uma. O time de São Januário se reabilitou da má estreia quando perdeu para o Macaé por 3x1 e venceu o Duque de Caxias ontem à noite por 4x2 em casa, pela segunda rodada da Taça Rio. No próximo domingo, o Vasco volta a campo para enfrentar o Madureira, no estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda. O Fluminense ignorou a necessidade do adversário vencer e derrubou o América por 3x1 ontem no Engenhão. Com o resultado, o Tricolor divide com o Botafogo a liderança do grupo B da Taça Rio, com 6 pontos. Agora, o time Tricolor tem pela frente o rival Flamengo, campeão da Taça Guanabara, no próximo domingo. No Candangão, o Brasiliense já está a 16 jogos sem perder e entrou em campo ontem, no estádio Abadião, contra o Atlético Ceilandense, com a pressão de segurar os quase 4 meses de invencibilidade. E não é que eles conseguiram? O Jacaré entrou com força contra o Ceilandense e fechou o placar em 2x1 de virada. A vitória mantém o Brasiliense como o único invicto na competição. A partida foi válida pela 12ª rodada do Candangão. Estas foram as notícias do esporte. Você confere as novidades no portal Alô Brasília.